Fábio, tem muita gente nos comentários em seus vídeos dizendo que é impossível bater 10 mil reais de faturamento. Mas o que você diz? Eu entendo. Verdadeiramente eu entendo o que as pessoas dizem, porque elas não sabem as estratégias certas para chegar nesse resultado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar outra pessoa te responder ao invés de eu mesmo responder. Dá uma olhada aí. Depois que eu fiz o curso, a minha mente abriu nessa parte de refrigeração. Tanto que hoje o meu maior foco hoje está na refrigeração, não está mais na parte de obra, construção civil. Eu fiz engenharia por nove períodos, faltou um período para me concluir. E a parte de refrigeração, o que aconteceu? Depois que eu fiz o curso, a minha mente abriu a ponto de eu começar a fechar contrato e entrar até mesmo em ações. E hoje eu fechei, agora só estou aguardando, só já está tudo aprovado. Só estou aguardando o empenho de uma obra de um milhão de reais. Graças a Deus, um contrato de um ano, um órgão público. Não está concluído 100%, que ainda falta o empenho, tá, Fábio? Mas o resto está tudo já ok, já estou dentro. É de construção e de ar-condicionado ou só de ar-condicionado? Só refrigeração.